Música Banca da Senhora desconfia o governante Balun, politiza o programa World Food Programme e a base. Deputada Banca da Senhora Maria Barreto Gurumali, o governante Balun, politiza o programa World Food Programme e a base, também elimina o turismo da comunidade, que pertence ao partido governante Nenian. O problema acontece no posto administrativo Cailaco, município Bobonaro. World Food Programme, WEP, é o apoio do Ministério da Agricultura. O objetivo é o apoio do Bibi para a comunidade Cira, para o povo. Mas o Ministério identifica o fato de que o Bibi é o apoio do Bibi. O objetivo é o apoio do Bibi é o apoio do Bibi. Mas a realidade, o Bibi implementa esse terreno, é o target do Bibi é o militante. Se o Bibi é o militante, o apoio do Bibi é o apoio do Bibi, do Bibi, o World Food Programme. O Bibi é o apoio do Bibi, o Bibi é o apoio do Bibi, do Bibi é o apoio do Bibi é o apoio do Bibi. O Bibi é o apoio do Bibi, o Bibi é o apoio do Bibi é o apoio do Bibi. E aí Obrigado. Obrigado por assistir.